Música Estamos começando mais um Café com Selinho Estamos aqui nos estúdios do Complexo da Casa Leão da Lídia Sayeg Estou recebendo aqui nossa grande estrela da Ebi Uma revista musical, a nossa Fefa Moreira Que revista, né? Eeeh, gracinha Ela tá com café, só falta o selinho agora Só falta o selinho, já estou aqui tomando um cafezinho bem fresa Amor, estou muito feliz de estar aqui, obrigada Bom te receber de novo aqui, né? De novo Depois vamos contar essas histórias do Porquê de novo, né? É, exato, exato, amei E o nosso querido Alain, o diretor Alain, né? Todo fala Alain, né? Todo fala Alain, dupla identidade Dupla identidade, que é o diretor de Ebi, uma revista musical Fefa, pois estávamos conversando aqui, né? Que coisa, você esteve aqui anteriormente para falar de você, da sua carreira E não imaginaríamos que quase um ano depois você ia estar como Ebi, né Fefa? Não é, amigo, que loucura Gente, só para vocês entenderem Depois assistam o programa, que é muito legal O Café com o Selinho anterior, né? Que deve estar aqui, deve estar no YouTube, né? Sim, sim, está no YouTube, tá? Assistam para vocês entenderem Que eu já vim aqui, já dei uma entrevista para o Mar E falando um pouquinho sobre Ebi, o antigo musical Que foi uma obra super legal de ter feito Foi muito bacana E que agora fizemos uma coisa diferente Contando histórias ainda não contadas, né? Que inclusive eu li ontem numa crítica muito legal Falando que são realmente histórias não contadas De um posicionamento de empoderamento da Ebi Muito importante Que só nós, mulheres, né? Tantas mulheres aqui nos assistindo Só nós, mulheres, entendemos A figura de empoderamento feminino A figura de transformação Da sociedade de mulheres No Brasil, que a Ebi teve Então, acho que esse espetáculo A maior mensagem dele Com relação à história da Ebi O espetáculo que nós estamos fazendo atualmente Não é mesmo? No Teatro Moca No Teatro Moca, de quinta a sábado É realmente a mensagem da Ebi Da importância que a Ebi teve Nessa provocação feminina Nesse empoderamento feminino Ela se colocava na política Ela se colocava com os homens Aliás, eu com a minha história amorosa Me identifico muito com a Ebi É mesmo? Nossa, amigo! Cada cena é um flashback Vou dizer pra vocês Cada cena é um flashback Eu fico, meu Deus Eu vivi isso Eu tô fazendo a cena de Ebi Mas um pouco de Ebi Um pouco de Fefa Você se identifica Não é ali, né? É bonita E é bonita É bonita Olha como eu era linda de viver Amém! Regiminha, vamos pra festa Regiminha, vamos pra nada Amém! Impressionante, né? Porque assim É uma mulher de sucesso E tem uma fala no espetáculo, né? Que a Regiminha fala assim É... Afinal de contas Não deve ser fácil Ser marido de Ebi Camargo, né? Ela mesmo Ela sempre falava isso É, né? Sempre falava isso Não é fácil ser Marido de Ebi Camargo E o Lélio, né? Que conviveu 27 anos com ela É... Ele sentia muito isso Ele brincava muito Que quando eles iam Porque todo final de ano Eles acabavam indo pro exterior Passavam no exterior e tal E ele falava assim Lá no exterior Ela é a senhora Ravagnani Lá é a senhora Ravagnani Aí até que um dia Num programa Ele falou assim E eu vou Assumir de vez Que aqui eu sou Lélio Camargo Você lembra disso, Regiminha? Então o Lélio Ele lidava bem Com essa história Da Ebi Artista Sabe? Que o meu pai Já não lidava Né, Rê? E o Lélio Lidava bem Eu sempre Gosto de ressaltar Que o Lélio Era muito fã Da Ebi Artista Né, essas brigas Essas discussões Que existiam Eram os ciúmes Do homem Da mulher Da esposa dele Entendeu? Sim Mas da artista Não Ele lidava bem Com isso Sabe? Que engraçado E aí Enfim Além de encarar Os políticos A gente sabe Hoje Com toda a diplomacia Que a gente vive Porque vivemos Em uma diplomacia A gente tem hoje Um país Completamente dividido Tantos anos depois Incrível, né? Um país completamente Dividido politicamente Totalmente Onde a gente tem Que exercer Ainda mais A nossa diplomacia Porque a gente Tá conversando Com uma pessoa Que a gente Não sabe Se é Bolsonaro Se é Lula Sei lá O que que é Então a gente Exerce uma diplomacia Do tipo Olha, vamos entender E ela Tava nem aí Ela ia lá E falava O que ela pensava E criticava mesmo Né? E hoje em dia Qualquer atitude Que você tem Às vezes não tem Nada a ver com política As pessoas já levam Pro lado da política Não? Que coisa, gente É muito interessante O respeito Que as pessoas Têm pela Hebe Porque até Na representação Da Fefa Eu tive essa preocupação Porque eu ficava Com medo De alguma manifestação Só que não Todo mundo para Para ouvir O que ela tem Para dizer E respeita E entende Onde ela quer chegar Sem tomar partido De nada Sim, é verdade Eu ficava preocupado Nossa, mas Nessa fala Será que alguém Vai dizer algo Porque isso acontece Em espetáculos Né, Fefa? As pessoas às vezes Querem levantar Alguma questão Mas nunca Aconteceu, né? E é legal, né? Porque assim Vale ressaltar Para o pessoal Que na peça Nós fazemos Muitos textos Originais O texto do Roda Viva É original O texto do depoimento Para a televisão Eu tenho vergonha De possuir um título De leitor É original Eu lembro bem disso Jô Soares Original A cena tão cônica Né? Então é muito legal Porque, enfim Quando eu faço Texto da política As pessoas me aplaudem Porque é muito louco A gente está Tantos anos depois Parece que o texto É 2024 Cara, é bizarro Assim Não, a entrevista dela No Roda Viva Que foi em 87 Né? 87 Se você assiste hoje Parece que é hoje Parece que é hoje Impressionante Se trovar o nome das pessoas Tá valendo Eu fico pensando É claro que não Mas assim Como ela Naquela época Ela não tinha Ela nem imaginava A dimensão Que aquela entrevista Teria Até hoje Né? Exato Porque é uma coisa assim Você fala Não, eu dei essa entrevista Ela repercutiu muito Durante um mês Dois Não, faz Vim Trinta e tantos anos Né? Acho que ela estaria assim Muito surpresa Positivamente De ver Que até hoje Essa entrevista Repercute Tão fortemente Nas redes sociais Né? Exato Exato Então assim Eu acho que É porque é isso São trechos muito atuais A gente está falando De um espetáculo Que supostamente Conta a história Da sua mãe Que viveu Numa época Onde parece Que está tudo igual Né? Não é? É E que Mas hoje Vale ressaltar É Que eu não sei O que aconteceria Com um apresentador Que tivesse a coragem Que a sua mãe teve Não é? Hoje em dia Eu realmente não sei O que aconteceria Com a vida dessa pessoa Estou falando sobre Até ameaças Assim, né? Porque Sim Imagina Sua mãe foi muito corajosa É Muito Bom, você viu a época Lá do Ulisses Que queria processar Que não sei o que E ela em momento algum Se abaixou a cabeça Não, o cara falou Então que me processe É Sabe o que ela falava? Ela falava assim Gente Com tanta coisa importante Para se discutir No congresso Vocês vão se preocupar Com o programa É Sabe assim Tipo assim Se preocupe com as coisas Do país Com as coisas que tem que resolver Tantos problemas Que o Brasil tem Vamos se preocupar Com o que Falou Deixou de falar No programa Sabe assim Pois é Mas sim, né? Sim, claro Mas sim, né? Porque toda segunda-feira É Claro 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 Então a sua mãe Era uma porta-voz Da sociedade E é isso E é isso O que eu mais achei especial Desse texto Que o Alan escreveu Foi de fato Essa Essa importância Para mim como mulher, né? Marcelo Foi assim, olha Eu estou aqui com vocês Muito guerreiramente De mãos dadas Porque para mim Foi uma insanidade Eu largar as minhas empresas Porque a minha vida mudou, né? É Assim, eu Eu vou sempre ser artista, né? Sim, claro Eu vou sempre ser atriz Mas a minha vida mudou completamente Hoje eu tenho empresas Eu tenho pessoas que dependem de mim e tal E aí eu falei Cara, no meio dessa loucura Eu parar e fazer um espetáculo Que loucura É uma loucura eu fazer isso E eu estou fazendo E amando Que bom, que bom Porque ela E o público está te amando também Isso é muito importante E para eu estar onde eu estou Hebe Camargo foi muito importante Para eu estar onde eu estou Digo como mulher Como empreendedora Como dona das minhas razões E das minhas decisões E uma mulher que vira para um homem E fala assim Meu amor, se eu tiver que escolher entre você e a minha carreira Eu vou escolher a minha carreira Né? Aquela cena do Décio Sim, sim Para mim ela é muito Olha aí, vários spoilers da Décio Vão ter que assistir o programa de vocês Mas aquela cena do Décio Onde ele fala E você recusou o convite da televisão, né? E aí ela Aí que ela ganha muitos prêmios Aí ela é premiada na televisão Aquela coisa, né? Que acontece tudo isso Eu vivi isso Literalmente Então isso tudo para mim é muito simbólico Sabe? Como mulher Então é uma loucura E é um grande amor eu estar fazendo isso Porque eu estou vivendo apaixonada De quem está sábado Lá no Chato Moca Eu quero ouvir as pessoas E eu O que eu mais amei do que o Alan escreveu nesse texto Foi isso Foi essa coisa da mulher Da Hebe ter Essa representação para nós mulheres A Hebe era Nossa Ofra Né? É Se eu fizesse um comparativo, né? E foi engraçado Porque no dia lá Acho que não sei se foi quinta ou sexta Que a gente saiu do espetáculo Alguém veio até mim E falou assim Gente do céu Onde vocês acharam essa Hebe? Assim Eu estava tentado Sabe? Regininha Regininha que achou É isso E eu fiquei com tanta dozinha do meu pai Tadinho 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 E aí bota aí na cabeça Uma passagem Quero que me amaram bem mais e melhor Que você Com uma carinha Tadinho Olhinho verde Tadinho Pois é, assim É Mas sabe Te cortando Perdão O meu pai e minha mãe Eles foram muito amigos Até o final da vida Sabe? E tem uma passagem Muito engraçadinha Porque ele estava no hospital E ela foi visitá-lo, né? E aí ele já estava separado Da Sandra, né? Que a Sandra é recordista De visualizações A ex-mulher do meu pai É recordista de visualizações Aqui do Café Axelinho 435 mil visualizações Bele, Sandra E aí meu pai Vira pra ela e fala assim Ebi A hora que eu sair daqui Nós vamos ter uma conversa séria Mas é que é assim Olha, eu vou falar Não é por mal É difícil mesmo assim Eu vejo hoje com a vida que eu tenho Porque é isso Eu palestro muito, né? Eu também sou palestrante Então, com a vida que eu tenho de palco Eu estou quase todos os dias da minha vida no palco, amigo Entendeu? Sim, claro Aí, fulano olha pra você lá Brilhando, você quer? Não, não, não Um monte de homem Vai, abraça É, é, é E o Chacrinha falando que ela era boa Zulga 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 Não sei o que lá Então, assim, cara É difícil pra caramba É, é, é Não julgo Não julgo também É verdade E a Leila, ela foi Tava na plateia Filha do Lélio Na pré-estranha, né? Ah, tá E eu quis justamente É, com o musical É, quebrasse aquela imagem Do Lélio do filme Que parecia que eu e o Lélio Nos odiávamos Que ele detestava E nunca foi assim Nunca foi assim Claro Nós nos afastamos Numa determinada fase da vida Por causa desse ciúmes exagerado Que às vezes gerava brigas E tal E como filho Você não quer ver Ninguém Levantando a voz Pra sua mãe, óbvio Mas eu queria quebrar Aquela coisa Que não teve aquela coisa De raio, de ódio De não sei o que E aí, tanto que eu falei Que quando eu fiz 18 anos Eu até brinco Quem me deu o carro Foi o Lélio Ele que deu o meu primeiro carro Quando eu fiz 18 anos E muita gente fala assim Teu pai não achou ruim? Falei, não Deu graças a Deus Ele ia ter que ir no bolso Ainda bem E aí, tá Mas tem, né A hora que Que o Marcelo Fala Que o Lélio exagerava Na bebida Essas coisas E aí no final da peça Eu não vi a Leila E eu falei Ai meu Deus Será que a Leila gostou? Será que ela Se ofendeu Alguma coisa Tava com o coração apertado? Aí dois dias depois Ela postou Da peça Vindo Dando uma força Essa musica Com meu irmãozinho Não sei o que Então ela adorou Tá aprovada E é uma leveza A escolha do Guilherme O Zeda A versatilidade dele Ele é um comediante Ele consegue balancear Isso muito bem E os dois Dão show É E o Lélio ficou divertido A hora que ele liga Para o Sagrinha Não dá para quebrar Aquela coisa pesada Sim, sim, sim É Exato É assim Bem legal Porque é isso Tudo passa De uma forma muito leve Eu acho que o espetáculo agora Está assim Com um dinamismo Um acabamento Muito rápido Muito gostoso Sim Vale lembrar para as pessoas Que é uma revista musical Imagina a compra Cifra Clube E aí você está aí Passando uma música E está outra E é isso É uma revista musical Tem essa dinâmica De ter várias músicas Que a plateia Quando a gente foi estrear Eu falei assim Para o elenco Olha Vocês se preparem Porque as pessoas Vão cantar junto com vocês E vocês não vão ouvir O playback E aí dito e feito A galera Grita as músicas Porque são grandes sucessos Sim Desde Olhos nos olhos Carinhoso O solo do Marcelo Que a gente não vai dar spoiler É A gente não vai contar qual é Mas assim As pessoas cantam Nem a Tepha sabe Claro Eu não vou contar com o público Mas nós já estamos preparando Uma surpresinha para Maio A Tepha ainda não sabe No dia das mães Ah, então tá Então tá Vou descobrir Vai descobrir Assim como vocês Já não tomo o ingresso De vocês então Viver Não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser O interno grande país Eu sei Eu sei Que a vida Em nenhum momento Em nenhum momento Porque você foi assim Como que eu vou dizer Foi corajoso Assim Porque o outro musical É Dirigido pelo Miguel Falabella Em nenhum momento Você teve medo De uma comparação Eu não tive Eu não tive Porque eu apostei Porque eu apostei As fichas Em você Eu acreditei Que você estava Agora Você teve medo Eu tive E despejava Na Regininha O meu despejamento Todo dia Regininha Não quero mais Regininha Regininha Vem me buscar Ela fez Olha Mas É um desafio O outro foi o Falabella Agora vou eu Com 24 anos Assumir Uma Buxa Dessa Como você Na verdade É todo um processo Eu agradeço Muito a você A Regininha A toda a turma Do Legado Rafa também Mas na verdade É um processo De Eu também Acreditar em mim Sim Porque as vezes Vem os contratempos Vem os problemas É um espetáculo Que a gente gosta De frisar Com pouca grana Não tem lei de incentivo Grandes patrocinadores Então assim O desafio Era diário Então a primeira Me confiar E depois ir buscando Essa confiança Através de vocês Através da Fefa Eu acho que foi um marco De vocês Comigo antes Quando a ideia Estava nascendo De uma conversa Que eu tive com a Fefa No dia da pré-estreia Antes da cortina abrir Então acho que foram Vários momentos O Guilherme, o Zeda E o Júlio Que são dois atores Experientes Também estão lá Fazendo todo esse respaldo Nosso coreógrafo Bárbaro Sim, o Guto Muniz Maravilhoso Maravilhoso Então é esse coletivo Sabe Você virar e ter alguém Para falar Não, não Vamos Porque às vezes Porque às vezes te dá Uma crise existencial Realmente Porque teve um outro espetáculo Ou houveram Houveram vários materiais Vários produtos Com o nome da Hebe É, que foi um espetáculo Elenco, companhia Camareiros Orquestra Figurinistas 250 pessoas Nós estamos ali em 50 Sim No máximo Nós somos 37, 40 Não chega Não chega Não chega Entendi Então assim Mas até eu te falo Uma coisa assim É um espetáculo Clean Sim Quase não se usa cenário Quase não se usa É uma coisa limpa E aí eu vou te falar Assim Eu como atriz Não tem nada Para me mascarar Ou eu atuo E canto De verdade E é sobre O meu material humano Não é sobre A carcaça Que me envolve Então eu como atriz Me sinto muito Eu não tenho uma edição De um filme maravilhoso Porque o Breno Que é o marido da Breno O marido da Beltrão Que fez o Como é o nome do diretor da Maurício Faria É O diretor do filme Da série É um super diretor De corte De imagem Maravilhoso A Beltrão Estava lindíssima Estava não sei o que Eu estou com perucas Belíssimas Eu tenho um figurino Belíssimo Mas se eu Não fizer Não tem corte Que me salve Não tem Não tem cenário Que mascare Entrada e saída De cenário Não tem Ou eu faço Ou eu faço É um espetáculo De elenco É um espetáculo Exatamente Exatamente Não é Das pessoas Que ali estão Sim E eu acho Que o público Que está indo Está se encantando Justamente com isso É com os atores Com o elenco É um programa de auditório Não é É um programa de auditório É um pouco bom francês Você é da sua casa Você me perdoa Eu tenho outra palavra Para expressar o tamanho Do meu medo Porque depois da Débora Reis Porque a Débora Reis Arrasava com o Lendiel E a Beltrão também A Mara A Andréa Beltrão A gente prefere assim Ela é uma atriz muito Ela é uma atriz maravilhosa Eu nunca falei mal Da atriz A Andréa Beltrão Eu acho Fantástica Mas eu acho assim Como o Hebe É Não realmente Podia ter sido Fevó Moreira É Não era Hebe Chamaram tarde Não era Hebe Pode ter sido culpa De um roteiro Pode ser do outro Mas não era É Com todo respeito A Andréa Beltrão Que é uma atriz De te tirar o chapéu Sim E agora Débora Reis Deu um show no musical Deu um show Assim como você está dando Sim E eu vou Vou abrir para vocês Uma coisa muito legal É Que assim Eu também fiquei com muito medo De Porque tem essa Essa coisa da comparação Do elenco Deu ser grata A uma obra Porque fazer Hebe O musical Mudou a minha vida Artística A gente conversou sobre isso Inclusive eu falei isso Na entrevista Eu fiquei com muito medo De mandar mensagem Para o elenco E principalmente Para a Débora Porque é uma coisa Muito delicada De você falar E tal E aí Todo mundo Quando anunciaram Todo mundo do elenco Começou a postar Um monte de TBT De Hebe Assim Vem aí Vamos voltar para o palco E aí eu fiquei assim Caramba Como é que eu vou Porque eu já sabia O Alan já tinha falado comigo A gente já tinha conversado Inclusive Então assim Eu já tinha isso A gente já tinha conversado Já depois Regeninha me mandou mensagem E falei E agora O que que eu vou O que que eu vou fazer E a Débora Me mandou uma mensagem Maravilhosa Que bacana A Débora Foi assim De uma De um acolhimento De uma coisa assim Sabe E falou assim Olha Você vai amar Fazer a Hebe É uma estrela É uma energia Que você vai adorar Sentir no palco Você é fera Eu sou sua fã Qualquer dúvida Que você tiver Do meu estudo Eu posso te passar Ela foi assim A Débora Reis Foi comigo Uma Sério Eu acho que as pessoas Deviam aprender Sobre arte Isso pra mim É compartilhar palco É compartilhar arte Sabe Porque é uma responsabilidade Fazer a Hebe Camargo É uma responsabilidade Então parabéns Débora Reis Maravilhosa Que fez a Hebe Maravilhosamente bem E aí Regeninha Mostrou realmente Ser a Hebe Camargo Porque ela faria A mesma coisa Então realmente Palmas pra Débora Reis Ela foi a única Do tempo todo Quando saíram as notícias Ela foi a única Que me mandou mensagem Aí quando anunciamos A temporada já Pra compra de ingresso Pra ver estreia VIP E tal Aí eu já mandei No grupo Aí vários amigos Me parabenizaram Me mandaram e tal Mas a Débora Foi a única Do elenco anterior Que me mandou mensagem E me mandou Uma mensagem maravilhosa E é isso É exatamente o que você falou Sua mãe faria isso Ela mandou Um texto A Débora Reis No Instagram Do M Forever Falando que É a melhor escolha Que Tinha sido feito Você Pra fazer O Web e o Camargo Que você ia fazer Como ninguém É verdade Tá lá no Web e o Camargo Aí ó Ela acertou em cheio Maravilhosa E eu fico muito feliz Porque assim É Você vê que Tá saindo direto É um projeto Do filho dela Marcelo Camargo Junto com o Alan Então realmente É uma coisa Que eu acreditei Que eu apostei Que eu queria Realmente uma coisa Mais leve Uma coisa assim E até a pessoa Que tava acompanhando O Master Franco Quando acabou Ela falou assim Gente Que maneira leve De mostrar a vida dela Sabe assim Então realmente Eu fico muito feliz Eu tô muito feliz Com o seu desempenho Que maravilhoso De ver as pessoas É verdade É de coração Eu te mandei a mensagem No fim Na pré-estreia Porque É o que as pessoas Além claro Do meu olhar Mas é o que as pessoas Também tão passando Pra mim Todo mundo encantado Só elogios Entendeu Feliz também Pelo Alan Que é um jovem Diretor Um jovem Tem uma carreira Inteira Uma vida inteira Pela frente Entendeu De tá conosco De tá Tem as pedras No caminho A gente vai A gente espalha Só meu Não é Se você pensou Em ser produtor Na sua vida Dá uma passada No cardiologista Não custa Não, não Um check-up Infelizmente Tem uns comentários Maldosos Que ficam Imagina uma pessoa Dizendo que tinha ido pra lá Achando que era o antigo musical Gente Mas tá mais do que claro Que era outro musical Entendeu Sabe Não é Mas assim Eu tô feliz Acho que tá todo mundo gostando O elenco É uma gracinha É uma gracinha Eu adoro É Tivemos no antigo programa Com eles Então realmente A ideia é que a gente fique Muito tempo juntos Com muito sucesso E que realmente Possamos correr o Brasil Né Alan? Sim, se Deus quiser E é só um adendo Desse elenco jovem Que é o que nós Estávamos falando Mais cedo Que era justamente Idades próximas Do que essas pessoas tinham Na época Quando tudo aconteceu Nosso Roberto Carlos jovem É um menino jovem O Marcelinho Que faz a vida toda Uma gracinha Dos 15 A vida inteira A Manuzinha De ele jovem É Então o Augusto Como o Neymar Na época dos secos e molhados Eu acho que está sendo Está dando um toque Bem especial Juntar a experiência Da Fefa Do Gui Do Júlio Com a garotada Sim, sim É, e foi muito legal Eles super ouviam a gente Sabe assim É, bonitinho Eles todos no final Te reverendam É tão bonitinho É muito bonitinho É uma graça E eles Muito atentos Eles são Mega Dispostos Disponíveis Acho que é disponíveis É a palavra correta Porque Eu acho que Todo elenco Não importa se É um elenco mais jovem Mais velho Mais experiente Menos experiente É, a gente Eu, pelo menos Sempre estive em elencos Que houve muita troca Entre os colegas Sabe Sendo tipo Amiga Deixa eu te falar um negócio Vamos não sei o que Nananã Amigo Nananã não sei o que Porque é uma Estamos ali todos Vivendo a mesma obra A gente está ali se ajudando Amigo, você consegue me ajudar Naquele pedaço A trocar de roupa Não sei o que Então são coisas que Que é uma coisa compartilhada Com certeza E que muitas vezes A gente sabe que em elencos Isso não acontece Né E a gente vê mais uma vez Volta a dizer A presença da Hebe Né Porque é uma coisa harmoniosa Com certeza E eles estão felizes Você sente que eles estão felizes Né Estão felizes Estão honrados Verdade Deixa eu falar rapidinho Dos nossos parceiros Estamos aqui no estúdio Estúdio novo Aqui, casa nova Dentro do complexo Da Lídia Saeg Da Casa Leão Quero falar da Luxcolor Tintas Né Ela Parceira também No musical Que está sempre conosco Que adoravam minha mãe É uma honra Fala da Luxcolor Tintas Uma tinta de qualidade A tinta da pintura inteligente E a Elas querem assistir lá Viu? Sim, sim Fala com Eliana Cristina me mandou Uma mensagem linda Angélica Nós vamos combinar Para ir com elas Lá assistir E falar da Moncock Né Do nosso farde Que lançou a linha De panelas Hebe E também Do jogo de facas Para churrasco Né Vocês vão ganhar Aqui A Feba Moreira O Alan Vai ganhar também Aqui da Moncock E você aí de casa Também pode adquirir As panelas E o jogo de facas Entrando no site Da Moncock Tem o cupom de desconto Você põe lá Selinho 40 Você tem 40% De desconto Nas facas Nas panelas E tem que trazer o farde Para o parceiro Também nesse musical Né Vamos lá Vamos lá Contamos com você Contamos com você Eu vou dizer para vocês Tem aquele meme Que fala assim Prazeres da vida adulta Adulto valoriza O jogo de facas Dê que empresa O qual é Prazeres da vida adulta Esse aqui é o prazer Da vida adulta Pia adulta Pia limpa Jogo de faca Boa cama Para dormir Que delícia É coisa que a gente adulta Valoriza Não é Assinatura E você deve chegar Exausta em casa Aquela cama boa Não é Vocês vão ganhar O selinho Da Hebe Se vê que agora Você vai ter que dar Os selinhos Adoro Para o Hebe Você vai ter que dar Eu dou selinho Eu dou selinho No elenco Quase todo Todo Maravilha gente Então ó Quinta, sexta e sábados Às 21 horas No Teatro Moca No Shopping Moca É de uma revista musical Né Fê? Pessoal Gracinhas da minha vida Meus amores Eu quero encontrar com todo mundo Vai ser uma honra Ter vocês na minha plateia Um beijo Maravilha Hoje ficamos por aqui Mas semana que vem Estaremos juntinhos Com mais um Café com Selinho Tchau 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 Tchau